Jornal da Manhã 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 Nós vai ter que abrir o mar A um beijo que ninguém vai impedir Não vá, quando homem e mulher Se deixam levar É tão fácil viver, mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Me torna contra mim Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar O amor Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Ou há, a um beijo que ninguém vai impedir Não vá, quando homem e mulher Se deixam levar É tão fácil viver, mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Me torna contra mim Te esperando pra voltar O amor Ninguém fica só Ninguém fica só Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Hoje eu vou sair e deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando De graça ou pagando De graça ou pagando É o meu amor É o meu amor Ela terminou comigo Ela terminou comigo Falou que eu não ia encontrar ninguém melhor Foda Ela só se esqueceu Ela só se esqueceu Que em 2024 Ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você se achar a foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei Eu tentei ser seu Já que cê não quis Então sou das do job agora Só pra você não esquecer Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair e vou atrás De graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair e deixar Meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando Não ta me fazer bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em isso Você poderia estar bem melhor O melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não vou te prender, mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outro Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Vou não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Adson Ferinha Essa é pesada demais Sucesso é minha parceira Simone Mendes Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em isso Você poderia estar bem melhor Melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não vou te prender, mas não O erro não tá em você O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar E morrer do seu lar Manda top 7 A mais romântica Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Não sou pintor Mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Lavei meu rosto Nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto Pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Deu um beijo nas crianças Eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Não preciso de muito Pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro Pra comprar um médico O ventinho das crianças E o bote da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé É o crelo Lavei meu rosto Nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto Pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Deu um beijo nas crianças Eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Não preciso de muito Pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro Pra comprar um médico O leitinho das crianças E o bote da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de um dinheiro Pra comprar um médico O leitinho das crianças E o bote da mulher O resto é só fé, só fé, só fé Só quem é humildade vai cantar assim, ó Só preciso de um dinheiro Pra comprar um médico O leitinho das crianças E o bote da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro Pra comprar um médico O leitinho das crianças E o bote da mulher O resto é só fé, só fé, só fé Você já foi Te razer nos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não vi foto, não vi vídeo Não vi nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faço do direito Mais um detalhe No escapou do meu olho Eu cismei com contato Diferente e disse Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se eu nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você vale Ou vai me perder Manda um oi aí Pra eu ver Você já foi Te razer nos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não vi foto, não vi vídeo Não vi nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faço do direito Mas um detalhe No escapou do meu olho Eu cismei com contato Diferente e disse Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver Pra eu ver o grau de intimidade Se eu nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você vale Ou vai me perder Acostei tão bem É normal Acordar todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe E vi, vi, vi falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente É um mesmo e dá dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aumentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar Do que eu acho impossível Mas e se a porta fechar Que não se abre mais É melhor aumentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar Do que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E não se abre mais É o meu E eu já me acostumei Também É normal Acordar todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe E vi, vi, vi Falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente É o mesmo e dá dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aumentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar Do que eu acho impossível Mas e se a porta fechar Que não se abre mais É melhor aumentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar Do que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E não se abre mais É melhor aumentar seu presente Com o que eu acho Faz tanto tempo O seu número eu não sei Se ainda tenho mais Lembro Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Alô senhor Simplesmente romântico Faz tanto tempo O seu número eu não sei Se ainda tenho mais Lembro Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Vem ela na cabeça Eu vou deixar você terminar Mas antes disso Eu preciso te lembrar Você tá cortando só tua parte boa do fim Se esquecer que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade de mim E pode ser que leve a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair Por aí Eu não sou desse que espera se beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Você vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dessa o coração pode voar E aí Você vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora a superar Você vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dessa o coração pode voar E aí Quer terminar mesmo assim E aí Quer terminar mesmo assim Fica pra ver Eu vou deixar você terminar Mas antes disso Eu preciso te lembrar Você tá cortando só tua parte boa do fim Se esquecer que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade de mim E pode ser que leve a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair Por aí Eu não sou desse que espera se beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Você vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dessa o coração pode voar E aí Você vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora a superar Você vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dessa o coração pode voar E aí Quer terminar mesmo assim E aí Quer terminar mesmo assim Tô ligando só com dois por cento e noventa e oito por cento A chance de um não 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 Já soquei a parede um par de vezes Tem gente achando que sou sem noção Talvez tenham razão Tá sendo chato atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor que a minha noite Do lado de cá é só saudade Por que que eu fui te deixando ir Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar Tô ligando só com dois por cento e noventa e oito por cento Tô ligando só com dois por cento e noventa e oito por cento e noventa e oito por cento e noventa 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 e novent Do lado de cá é só saudade Por que que eu fui te deixando ir? Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar A razão eu vi Era eu não vou negar Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá Você disse que eu não peguei ninguém Você disse que saiu pra beber Você disse que alguém chegou em mim Quando eu disse oi eu falei de você Nada que eu disser vai te convencer Eu posso tá num ambiente errado Um diálogo de amigo safado Várias me querendo a noite inteira E eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá num ambiente errado Um diálogo de amigo safado Várias me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Banda top 7 Banda top 7 Eu posso te convencer Eu posso tá num ambiente errado Um diálogo de amigo safado Várias me querendo a noite inteira E eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá num ambiente errado Um diálogo de amigo safado Várias me querendo a noite inteira E eu sou fiel até na bagaceira Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou E eu sorri Obrigada amor Obrigada amor Obrigada amor Você me amou Do jeito que eu te amei Foram todos os planos Que a gente fez Eu acreditei 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 Agora vem dizer que não me ama mais E os planos Você me lembra Agora o que eu faço com o seu amor Eu quero ir Quero ir com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Fica Me perdoa amor Se o dia eu errei Eu quero ir Quero ir com você Então fica Então fica Então fica Lohan e Araújo Lohan e Araújo Você me amou Do jeito que eu te amei Foram todos os planos Que a gente fez Eu acreditei 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 Agora vem dizer que não me ama mais E os planos Você me lembra Agora o que eu faço com o seu amor Eu quero ir Quero ir Com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Fica Me perdoa amor Se um dia eu errei Eu quero ir Quero ir Com você Então fica Então fica Então fica Agora vem dizer que não me ama mais Agora vem dizer que não me ama mais E os planos Você me lembra Agora o que eu faço com o seu amor Eu quero ir Quero ir Com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Fica Me perdoa amor Se um dia eu errei Eu quero ir Quero ir Com você Então fica Então fica Então fica Sozinha no meu quarto Ouça a voz da solidão Nunca imaginei Que um dia me deixasse só Você partiu E partiu Meu coração Já não aguento mais sofrer Volte para mim Por favor amor Não me deixe só Você disse Quero vir Mas eu me recuso Aceitar Já não aguento mais Essa dor que consome A dor da solidão Sozinha no meu quarto Ouça a voz da solidão Nunca imaginei Que um dia me deixasse só Você partiu E partiu Meu coração Já não aguento mais Sozinha no meu quarto Volte para mim Por favor amor Não me deixe só Você disse Quero vir Mas eu me recuso Aceitar Já não aguento mais Essa dor que consome A dor da solidão Volte para mim Por favor amor Não me deixe só Você disse Quero vir Mas eu me recuso Aceitar Já não aguento mais Essa dor que consome A dor da solidão Banda Top 7 Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu que cascar de bala Derrubar o boi no chão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu que cascar de bala Derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando pegadas Vaquerinha tudo beba Já tá tudo entreada Só dá eu e o meu parceiro O casca de bala Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não pede uma vaquejada Nós não pede uma vaquejada Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não pede uma vaquejada Nós não pede uma vaquejada Banda Top 7 Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o boi no chão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando pegadas Vaquerinha tudo beba Já tá tudo entreada Só dá eu e o meu parceiro O casca de bala Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não pede uma vaquejada Nós não pede uma vaquejada Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não pede uma vaquejada Nós não pede uma vaquejada Eu e casca de bala 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 Eu e casca de bala